A TubePlate, que é uma empresa que eu sempre trago aqui no canal, porque está sempre liberando algum plugin gratuito, está liberando aí durante as próximas semanas o SlimVerb, que é um reverb bem legal, cara. Eles normalmente liberam um outro reverb, que é mais simples, mas esse SlimVerb é bem completo, eu recomendo demais para quem quer ter um bom reverb aí na sua coleção de plugins. Esse plugin custa aí cerca de 20 dólares, mais ou menos, e está liberando aí gratuitamente pelos próximos dias. Então, se eu fosse, você corria para garantir. Quer saber como você vai fazer para garantir? Então, eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Está no ar a Black November 2024, aqui do canal Grave Você Mesmo. Se você estava esperando uma promoção para garantir um dos meus cursos, a hora é agora, eu nunca coloquei um valor tão baixo nos cursos. Cada curso está saindo por R$ 49,90. Grave Você Mesmo a sua música, Grave Você Mesmo a sua banda e o Grave Você Mesmo o seu clipe, cada um por R$ 49,90. E se você quiser adquirir os três cursos de uma vez só, o link está aqui na descrição para um combo. Os três cursos saem por R$ 99,90. Essa promoção vale até o dia 30 de novembro e não será prorrogada. Você tem acesso vitalício, comunidade no Telegram para tirar dúvidas, além de uma garantia de sete dias, caso você tenha se arrependido da compra. Então essa é a sua chance de garantir um dos cursos. Os links estão aqui na descrição e eu quero ver você entrando para os cursos do Grave Você Mesmo. Até lá. Eu estou aqui no site da TubePlayer, na aba do SlimVerb. Como você pode ver, ele já é um plugin mais cheio de parâmetros, cheio de configurações do que normalmente os da TubePlayer. Para você garantir ele, é só você clicar aqui em Buy Now. Funciona tanto para Windows quanto para Mac. Ele vai ser adicionado ao carrinho. Você clica agora, fecha essas abas de promoção, clica aqui agora no carrinho aqui em cima, ou aqui em VioCart, tanto faz. E você vai ver aqui que o valor dele está 27 euros. Mas se você colocar aqui o cupom REV4FREE, esse cupom também está aqui na descrição, e aplicar, o valor dele vai ficar zerado. E aí você pode garantir esse plugin, que é bem legal. Clica aqui em Proceed to Checkout, e ele vai pedir, claro, aquele cadastro padrão, que você tem que colocar aqui seu nome, sobrenome, país, cidade, aquela coisa que todos os sites aí de plugins pedem. Você vai aceitar os termos e clicar em Place Order. Eu faço o meu cadastro aqui, enquanto você faz o seu aí. E finalizado então o cadastro, ele diz que enviou um e-mail para você, com as informações de download. A gente vai lá agora verificar se chegou um e-mail. Chegou um e-mail aqui realmente para mim, mas chegou na aba de promoções aqui do meu e-mail. Então fica ligado, cheque sempre a página de spam, a aba de spam, a aba de promoções, para poder você não correr o risco de perder, porque às vezes esses plugins, esses e-mails ficam perdidos por ali. Aqui você tem as opções de download para Windows e para Mac, e aqui embaixo, você não pode esquecer, tem a licença. Essa licença você vai ter que copiar, esse código aqui. Copiar ele porque vai ser necessário para a instalação. E eu vou pegar aqui agora, vou baixar a versão de Mac. Se você for usuário de Windows, baixa aí a versão de Windows, para poder a gente prosseguir. Após o download, a gente vai fazer a instalação dele. Download concluído, vamos instalar. A instalação é muito simples, só clicar em continuar, continuar, concordar com os termos. Ele vai pedir aqui o código que você recebeu por e-mail, você vai clicar aqui em checklists, vai colocar o código e clicar em checklists. Ele vai verificar que a licença é válida, você vai clicar em continuar. E aqui você tem basicamente duas opções, né? No caso do Mac, você tem o Audio Unit e tem o VST3. Eu recomendo instalar a versão Audio Unit, porque ela funciona na maioria das DAWs, tá? Eu não instalo o VST3 para Mac. Se você é usuário de Windows, então eu recomendo que você use sim o VST3, tá bom? Então, clica aqui em continuar, instalar, e ele vai fazer a instalação sem maiores problemas. Instalação concluída, a gente fecha aí então o instalador, tá? E vamos agora abrir a nossa DAW. No caso, eu vou abrir o Reaper, que é a DAW que eu costumo usar aqui. Ele vai reconhecer o plugin e a gente já vai poder testar esse plugin juntos, o Slim Verb aí da TubePlayer. Vamos lá? Vamos lá? E aqui está ele. Esse é o Slim Verb, tá? Um plugin muito legal, cara. É da TubePlayer. E eu vou mostrar para você como ele funciona. Ele tem vários parâmetros aqui que são bem interessantes, tá? Inclusive, eu vou até deixar o Mix no zero aqui. Vou mostrar para você quais são esses parâmetros, né? Primeiro é o Mix, que é o principal aí, né? Como eu coloquei ele numa mandada, tá? Ele está numa mandada, ele não está direto no canal, né? Eu mandei a voz para um outro canal e coloquei ele. O Mix tem que ficar no 100%, ok? Dito isso, quais são os parâmetros dele, né? Tem esse XMS aqui, que é um pouco confuso, mas eu vou explicar. O S é de estéreo, ou seja, quanto mais aqui para o lado do S, né? Se tiver em 100 aqui, o Reverb fica estéreo. No M fica em Mono. E aqui, em menos 100, ele fica ao contrário, tá? O Reverb fica invertido. Você tem o Drive, que é um botão para você saturar, distorcer o Reverb. O que não é lá muito comum, mas é bem interessante. Tem o Reverb Feed, que seria o Feedback do Reverb. Ou seja, para você controlar basicamente aí, por quanto tempo o Reverb vai acontecer. Se vai ser um Reverb mais curto, se vai ser um Reverb mais longo, tá? Tem um High Pass Filter para você controlar aí os agudos. Aliás, controlar os graves do Reverb. O Mix, que como todo mundo já sabe, é a quantidade de Reverb que você quer colocar. Isso vale para você, quando você utilizar ele direto numa faixa, né? Colocar ele direto na track da voz, por exemplo, você usa o Mix para controlar o quanto você quer da voz sem o Reverb e o quanto você quer da voz com o Reverb. Tem o Damp, que também é muito legal. Porque o Damp serve para o Reverb desativar, né? Meio que desativar ou diminuir o volume toda vez que o sinal acontecer de novo. Então, vamos supor que você cantou uma última frase numa voz. O Reverb fica bem longo ali, esticando aquela cauda dele. E aí você canta mais uma frase e o Reverb morre, para poder você não ficar com o Reverb embolado na Mix, tá? Embolando com a voz. Tem o Low e High, para você mexer aí nos graves e agudos, tá? Tem o Pré. O Pré, ele é a partir de que momento o Reverb vai começar a atuar. Se você deixar em zero, ele vai atuar assim que o som rolar. Se você deixar, por exemplo, em 20, ele vai atuar 20 milissegundos depois que o som começar. E o Size é o tamanho da sala, tá? E o Level aqui seria o volume de saída do Reverb. Vamos trabalhar esse Reverb numa voz. É uma voz que eu tenho usado bastante aqui, para exemplificar. Vamos ver como é que funciona esse Reverb. Eu vou adicionando aos poucos as coisas, para você ir sacando a característica do Reverb. Repara que quanto mais eu aumento o Feed aqui, né? Mais você tem essa sensação de que o Reverb está mais longo, né? Está numa sala maior. We dance so close, we dance so slow, and I swear, I'll never let you go together, forever, never say goodbye, never say goodbye. Legal. Fiz um filtro aqui, um corte nos graves, o Reverb, nos subgraves. Vamos continuar trabalhando aqui. We dance so close, we dance so slow, and I swear, I'll never let you go together, forever, never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friends, hoping it would never end. We dance so close, and I swear, I'll never let you go together, never say goodbye, never say goodbye, never say goodbye, never say goodbye. Um plugin bem legal, né? Esse é o SlimVerb aí da To Be Played, cara. Corre que é por tempo limitado essa promoção. Eu, se fosse, você garantiria. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou do SlimVerb? Já conhecia? Já garantiu ele em outra promoção? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro. Tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está passando aqui na tela. Qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar o canal. Mas se você não puder colaborar com o canal financeiramente, colabore seguindo a gente nas redes sociais, que já vai estar ajudando bastante. O arroba é sempre o mesmo. arroba grave você mesmo. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!